Quando a gente olha o estado de São Paulo, dos 645 municípios, 149 ainda não atingiram a universalização em relação ao acesso à água, ao abastecimento de água. 226 não tem também a universalização em relação à coleta e tratamento de esgoto. Universalização de água significa 99% de abastecimento de água para a sociedade, universalização de esgoto significa 90% de tratamento e coleta, e isso até 2033. O que o estado de São Paulo persegue é, além de atingir as metas, antecipá-las. E para isso, esse programa é muito relevante. E para isso, esse programa é muito importante.